A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia, é um prazer estar aqui. Estou trabalhando em quatro continentes, e é uma oportunidade de ter uma audiência que fala minha língua, então eu vou continuar falando em português. Eu vou falar para vocês hoje de coisas que podem sim nos ajudar a construir um futuro desejável sem fazer das tripas coração. Essas coisas tão visíveis, porém a gente não vê. Elas existem, elas são muito importantes, porém a gente não vê. E o trabalho dos futuristas e dos artistas, como eu, é de ver aquilo que está lá, mas a gente ainda não percebe. Nós vamos fazer um teste, para testar nossa percepção, quem já conhece não conta para o vizinho, e a nossa missão é contar quantas vezes o time que está de branco passa a bola de um para o outro. Quantas vezes o time de branco passa a bola? Quantas? Agora, alguém viu um sujeito vestido de urso, dançando assim, como se fosse o Michael Jackson? Pois, olha que coisa incrível, ele entra, ele fica bem no meio, ele passa mais da metade do filme aí no meio, e a gente não vê. Quando eu vi isso, eu pensei, meu Deus, quantas coisas a gente não vê. E o meu trabalho é justamente esse, falar de coisas que estão ali e a gente não percebe. A primeira coisa que a gente não percebe e não vê é o futuro. E o futuro pode chegar cada vez mais rápido. Por exemplo, em Londres, no século 19, a cidade crescia muito e crescia movida a cavalos. Onde há muitos cavalos, há também muito cocô de cavalo. E aí o grande problema dos urbanistas era o que fazer com aquilo, tanto que eles chegaram a pensar em fralda para cavalo. Mas aí faz o que com a fralda, com cocô, etc? E ninguém imaginou que em menos de 30 anos os carros iam substituir os cavalos. A gente precisa então ver se não estão pensando em coisas que são fralda de cavalo. Não vão fazer sentido em pouco tempo. A outra razão para pensar o futuro é que ele é fruto dos nossos sonhos e das nossas escolhas. Por exemplo, nós sonhamos com esse tipo de educação toda uniformizada, como se fosse uma fábrica. A gente sonhou com chamadas telefônicas com vídeo. Olha, em 1912. E já sabendo que o negócio ia ser falar com a China. A gente sonhou com o Skype. Nós sonhamos muitas das coisas que existem hoje e por isso elas se tornaram realidades. Porque é como se a gente estivesse fertilizando o futuro. Só que hoje as nossas imagens são todas tenebrosas. E por isso a gente no Cri Futuros, que é um dos trabalhos, se dedica a criar futuros desejáveis. Por exemplo, uma escola que possa ajudar naquilo que a gente faz o tempo inteiro, mas ninguém ensina. Que é escolher e entender as consequências das nossas escolhas. E qual seria o nosso maior futuro desejável? Sustentabilidade, claro. Agora, o grande problema da sustentabilidade é sustentabilidade como? Já que o planeta é um só e é finito. E aí que entra a economia criativa, que é a minha área de trabalho. A gente está vivendo uma era que é muito interessante. Muito! Porque é a passagem de séculos, talvez milênios, onde toda a vida se organizou em torno do que é tangível. Terra, ouro, petróleo. Se é tangível, é finito. Acaba. E se acaba, a gente vai competir. O modelo é de competição e a economia é, por definição, uma economia da escassez. Só que essa época agora é a época da centralidade do intangível. Basta olhar o que tem mais valor hoje, como o Google, por exemplo. É tudo intangível. E os intangíveis? Cultura, conhecimento, criatividade, experiências. São infinitos. Eu divido um conhecimento, ele não diminui em nada. Ao contrário, ele se multiplica. E, por isso, o modelo pode ser de colaboração e não de competição. E a economia do futuro pode ser uma economia da abundância. Essa solução, então, para a sustentabilidade é possível? Porque nós estamos, na verdade, não só falando de um infinito dos intangíveis, mas de três infinitos. Esse primeiro infinito dos intangíveis, ele depende de uma coisa que a gente não deveria tolerar, isto é intolerável, mas a gente deveria celebrar, que é a diversidade cultural. Sem diversidade não tem nada, não tem vida, não tem conhecimento. Como dizia o Darwin, das diferenças vem a evolução. E a partir da diversidade é que a gente pode, por exemplo, oferecer diversidade de experiências, que são a base do turismo, da arte, do entretenimento, que crescem, aliás, seis vezes mais que qualquer outro ramo de negócio. E é onde a gente tem a vantagem de não consumir nada, mas de usar, de usufruir. Essas coisas sempre existiram. E por que agora elas são centrais? Porque precisa de algo que torne visível e que permita trabalhar. Da mesma maneira que um poço de petróleo precisa ser revelado para poder ter valor. Pois os intangíveis aqui deste lugar foram revelados. Isso aqui é Cabaceiras, que fica numa região muito seca. E, portanto, ficou uma cidade muito pobre. O problema virou solução. Virou um cenário ideal para filmar, porque não chove nunca. E a cidade parece uma cidade antiga e acabou se convertendo num cenário. Da mesma maneira que esses intangíveis são a chave para a China, que desde 2005, eu trabalho lá desde 2005, tem a economia criativa como uma das suas principais prioridades nacionais. O que revelou tudo isso, o que fez com que este poço de petróleo, deste tesouro imenso dos intangíveis se tornasse visível e acessível, foram as novas tecnologias. E elas têm um adicional. Os átomos do planeta são finitos. Mas os bits das novas tecnologias são infinitos. Muitos mundos virtuais possíveis. E eles revelam, justamente, tudo aquilo que estava invisível. Por exemplo, este projeto aqui maravilhoso, que se chama Indios Online, onde os índios usam os celulares para registrar as tradições, fazer reivindicações, negócios, etc. Ou a possibilidade de ter o que é, talvez, o nosso maior recurso, que é a combinação do tempo, da vontade e do conhecimento do coletivo. Que é capaz de fazer coisas incríveis, seja os movimentos de democracia real ou a Wikipédia. A Wikipédia consumiu 100 milhões de horas. A gente fala, nossa, quanto tempo. Isso é muito tempo. Só que isso representa o que se vê de comerciais de TV em um fim de semana só nos Estados Unidos. E, no mundo, nós vemos um trilhão de horas de TV. Imagina o recurso que isso significa se a gente juntar nosso tempo, nosso conhecimento e nossa vontade para causas menos importantes do que, por exemplo, o futebol, do que mudar o mundo. Todas essas coisas estão lidando com o único recurso que, de fato, não é renovável, que é o tempo. Como é que é possível ganhar tempo e, aliás, ganhar tudo? Colaborando. E aí a gente chega no nosso terceiro infinito, que são as infinitas possibilidades de colaboração que vêm através da sociedade em rede. E o que é interessante aqui é que essas outras formas de se relacionar, de fazer negócios, usando intangíveis tecnologia e colaboração, passam de uma época do ter para uma época do usar. Porque eu não preciso ter as coisas para poder usar. Por exemplo, negócios que usam as muitas horas que os nossos carros ficam parados e organizam um sistema que, enquanto ele estaria parado, alguém está usando. A gente ganha, a empresa ganha também. Tem negócio de tudo. De uso de bolsa de luxo, que você precisa uma vez de vez em quando para ir numa festa. Ou de melhor ocupação de tempo, espaços, etc., que estão disponíveis. Essa possibilidade de combinação de tecnologia e colaboração fez, por exemplo, possível isto. É uma experiência interessantíssima no Brasil e em outros países, de um coletivo de jovens que tem mais de 100 coletivos e fazem coisas inacreditáveis, criando, por exemplo, um banco e uma moeda própria. E por falar em banco e moeda própria, toda a chave disso está na reinvenção da economia, como eu vou falar daqui a pouco. O meu modelo de trabalho chama Santo de Casa Faz Milagre. Porque no Brasil a gente diz que o Santo de Casa não faz milagre. Mas o Santo de Casa é o único que a gente tem. Então, é com ele que tem que fazer milagre. Os Santos de Casa são os nossos patrimônios intangíveis. O conhecimento, a criatividade, a diversidade cultural de cada povo, que com as novas tecnologias dá para fazer um futuro desejável a partir de redes e colaboração que podem fazer milagres. parece tudo lindo. Podemos fazer tudo sem fazer das tripas colaboração. Só que tem um pequeno problema. E aí a gente tem feito canja com as nossas galinhas de ovos de ouro. Qual é o problema? Tudo isso está invisível, como o nosso gorila ali do começo. E está invisível por quê? Porque é intangível. Se a gente não conseguir tangibilizar o intangível, não tiver maneiras de tornar isso mensurável, acessível, etc., tudo isso vai continuar invisível e não vai gerar o mundo melhor que a gente gostaria. E aí, é possível isso? Claro! Porque nós estamos, na verdade, falando de muitas riquezas. Do lado do tangível, a gente tem, por exemplo, o patrimônio ambiental, tanto da natureza quanto tudo que a gente constrói, tem a riqueza econômica, não só a monetária, mas a solidária. Do ponto de vista dos intangíveis, nós temos todo o patrimônio que está na cultura e que é imenso. Nós temos todos os patrimônios que existem na sociedade com seus vínculos, direitos adquiridos, etc. Por isso que a gente fala em 4D. Porque são quatro dimensões, quatro tipos de riqueza. Ambiental, econômica, social e cultural. Parece meio abstrato, mas, no fundo, a gente fala isso o tempo inteiro. Porque a gente fala capital natural, capital humano, capital cultural, capital social, etc. Tangibilizando um pouco mais, a Hazel Henderson, que é uma futurista muito interessante, em 2008, se dedicou a medir o que seria uma economia da solidariedade. Eu saio para trabalhar, minha vizinha cuida do meu filho, por exemplo. 16 trilhões de dólares. E quanto valem os serviços feitos pelo planeta? 34 trilhões de dólares. Esses dois juntos, em 2008, já eram maiores do que o PIB mundial. E isso porque ainda não havia maneira de medir o que é, talvez, o maior dos patrimônios, que é o cultural e simbólico. E tem uma vantagem. Porque, enquanto aqui, nesta aqui, que nós consideramos a única riqueza possível, a riqueza pode fazer puff e borbilhar da noite para o dia, as outras riquezas são sólidas. E, portanto, vai ser inevitável que a economia se transforme e que os governos e as empresas passem a pensar uma economia multidimensional, considerando recursos, resultados, moedas, métricas, que sejam nas quatro dimensões. E aí, nós chegamos numa questão. Por que que isso não aconteceu ainda? Se somos ricos, por que não estamos ricos? Eu trabalhei o ano passado em Moçambique, enquanto minha filha está morando no Japão. E aí, eu vi o seguinte. O Japão é muito pobre. Desastres naturais tremendos. Pouca terra para cultivar. Inverno rigoroso. Mas está rico. Em compensação, Moçambique é muito rico. Tem belezas e recursos naturais impressionantes. Uma diversidade cultural impressionante. Só que está pobre. O que acontece aí? E aí, a gente chega na chave. A chave é capital social. É a capacidade de trabalhar junto. Porque o capital social é o capital que pode ativar os outros. Mas se é assim, por que que a gente é rico e não está rico? Por que que todas essas possibilidades não se convertem em realidade? E aí, a gente chega numa coisa muito simples. Confiança. Nada disso é possível se não tiver confiança. E todo o nosso treinamento, a educação, a mídia, todo mundo está dizendo o tempo inteiro que a gente tem que ter medo e que a gente tem que desconfiar. Mas sem confiança não tem capital social, não tem como colaborar. E aí, para fechar, tem uma coisa que eu acho muito bonita. Que é uma... Eu não sei se é verdade. É uma teoria biológica que diz que a Terra é um ser. A teoria de Gaia. Se não é verdade, vale do mesmo jeito. Porque como poesia é lindo. Eu estudei biologia. E nos seres vivos, a última coisa que se desenvolve é o sistema nervoso. Aí, quando eu soube dessa teoria, eu fiquei pensando... Aquilo que a gente faz é se conectar e transportar informação. E se a gente fosse o sistema nervoso em formação deste ser Gaia? Aí, a necessidade de confiar para poder se conectar passa a ter ainda maior importância. E os intangíveis, todo o nosso conhecimento, toda a nossa criatividade, toda a possibilidade de se unir e trabalhar em redes, passa a ter um outro significado. E quem sabe, a partir daí, a gente, de fato, possa construir esse mundo desejável e possível, sem precisar fazer das tripas coração. Muito obrigada.